A denúncia foi feita por um policial que está na ativa. Foram formadas equipes para trabalhar nesse inquérito, na apuração, só que na verdade não haverá apuração alguma, não haverá qualquer tipo de apuração. O que foi determinado é que as equipes simplesmente atuem no sentido de dar arquivamento a esses inquéritos, que foram inclusive chamados de lixo administrativo. O homem que por segurança não terá a identidade revelada, afirma, a ordem veio do alto escalão da polícia civil. Para os chefes de polícia, no caso, e assim na escala hierárquia ela vem descendo, até chegar investigadores, escrivães e os demais que atuam na escala policial. Ele denuncia ainda que existem metas a serem cumpridas. Cada equipe por dia deveria receber na parte da manhã a sua ordem de serviço e deveria entregá-la à tarde já cumprida, com a determinação clara para o arquivamento. O que isso significa? Os autores desses homicídios vão ficar impunes. Segundo o policial, ao todo são 3 mil inquéritos. O maior prejudicado é a população. As famílias dessas vítimas que clamam por justiça vão ficar sem a justiça que eles estão. O maior prejudicado é a população.